Iniciamos a nossa transmissão com mais uma notícia envolvendo o caso da Aline, Aline que se encontrava desaparecida e o projeto Pai Resgatando Vidas deu várias notificações sobre o desaparecimento da Aline, até que veio algumas notícias dizendo que Aline não tinha resistido aos ferimentos que ela teve, após ter tido uma discussão em uma das ruas de Manaus, veio outra informação que o projeto Pai Resgatando Vidas repassou, que supostamente o corpo da Aline estava em um ML de Manaus, mas todas as notícias foram desmentidas, foram verificadas e nenhuma delas procedem, e a notícia que chega agora é que a Aline está viva, e que já encontraram a Aline, portanto, graças a Deus, saiu uma notícia boa envolvendo a Aline, ela está viva e passa bem. A qualquer momento voltamos com mais informações sobre o estado de saúde da Aline, mas antes eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, até o próximo vídeo, até a próxima conexão, fique na paz, fique com Cristo.